Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. O povo tem que deixar, de deixar tudo nas costas do poder público. É cada família cuidar dos mais idosos, não pode deixar na conta do Estado. Se o país endivida demais, você acaba perdendo sua credibilidade para o futuro. Então, 600 reais é muito. Pretende até o final do ano uma importância menor de 600. Tem cara já reclamando o tempo todo assim. Isso não é aposentadoria, isso é uma ajuda emergencial. Existe alguma possibilidade de uma nova prorrogação do auxílio emergencial? Pergunta para o vírus. Chefe, o Brasil está quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. Lamento muita gente passar necessidade, mas... Quanto mais gente vivendo de favor do Estado, mais dominado fica esse povo. Quando Jesus dividiu o pão. Depois ele deu uma desaparecidinha, né? Daí o povo foi atrás. Foi atrás de Jesus pra quê? Pra mais benefícios pessoais. Fizeram a ligação com o PT, dando bolsa isso, bolsa aquilo. Não faremos nenhuma aventura. Hoje foi divulgada mais uma pesquisa data-folha de intenções de voto para a presidência da República. O que chama atenção dessa pesquisa é que Lula abriu 19 pontos de vantagem de acordo com a pesquisa de primeiro turno. O governo federal desistiu de compensar os estados que zerarem o ICMS do diesel e do gás de cozinha e quer usar esse recurso para dar uma espécie de turbinada no Auxílio Brasil. A ideia é dar mais 200 reais por mês a quem já recebe o benefício. Por ser este um ano eleitoral, quando é proibido esse tipo de reajuste, a PEC inclui a decretação de um estado de emergência. O presidente é contra medidas populistas. Na época do auxílio, muita gente defendeu a 600 reais e ele que fixou em 400. Depois que ele ouviu o mercado, que ele ouviu várias pessoas falando, não, presidente, 400 é um número justo. Não é um número populista para ganhar a eleição. Não é um número populista para ganhar a eleição.